Vai começar a disputa das bodas! Joga o rabo, mulher! Bodejinha, 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 bodejinha Chacolha, chacolha, chacolha Chacolha, chacolha, chacolha Bodejinha, bodejinha, bodejinha Atenção pirães! Vai começar a putaria! Chacolha, chacolha, chacolha Chacolha, chacolha, chacolha 93.2ье.sg. 3.5. 9.3 rose, papão dos sonhos Bodejinha, 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 bodejinha Bodejinha, 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 bodejinha Bodejinha, bodejinha, bodejinha Bodejinha, bodejinha, bodejinha Olha o chico aí, ó As tonelinha tu metendo dança, as blogueiras tu metendo dança Tá uma disputa de cor, mas bunda balança As blogueiras tão metendo dança As bandida tão metendo dança Tá uma disputa de cor, mas bunda balança As bandida faz, as blogueiras faz, as bandida faz, as blogueiras faz, as blogueiras faz Agora vem a bodejinha, 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 bodejinha Atenção piranhas, vai começar putaria Chacolha, 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 chacolha Meu coração! Abaixe gravações Abaixe gravações